Ele era apenas mais um fã de videogames. No mundo dos jogos, eu sou o Cavaleiro Negro. Nesse mundo, eu sou Jack Bronson. Mas de uma hora pra outra, o que ele jogava. Ou realidade. Eu tô preso aqui e não tem outra saída? Eu não disse isso. Eu tô delirando essa loucura. Isso não tá acontecendo, não tá acontecendo. Pra sair dessa, só colocando em prática tudo que aprendeu nos games de luta. Eu não tô pronto. É claro que está. Você é o Cavaleiro Negro, tem habilidades. Portal dos Guerreiros. Hoje, na Sessão da Tarde.